. Pronto, aconteceu aqui. Vindo pelo próprio Tenente Obreza, ele disse que o Lantinho tinha se acordado, tinha rodeado essa placa aí, essa pedra que está com a placa, e tinha pego a Bíblia, que eles gostavam muito de rezar o ofício, ou de manhãzinha ou meio-dia. E toda vez que eles rezavam, eles sempre introduziam a frase como a bala não me pega porque estou protegido, aquela magia que envolvia os cangaceiros. E eles também rezavam para encomendar as almas das pessoas que morriam naquele dia. Então, depois da reza, muitos cangaceiros disseram que não tinha nada para fazer, era muito cedo, e estavam esperando o resto dos bantos chegarem aqui no local. Então, aconteceu que muitos retornaram para as barracas e foram dormir. com exceção de um cangaceiro chamado Amoroso, que Lampião mandou que ele fosse a uns 120 metros abaixo, que tem uma poça chamada Poça do Tamanduá, o Olho Dago do Tamanduá, e que porque o riacho aqui só estava correndo 15 centímetros, e essa água que estava sendo escorrida estava sendo acolhada lá embaixo na poça. Então, o cangaceiro foi até lá a Amoroso Lampião, e quando ele estava enchendo as vasilhas com água, e ele se levantou, ele deu de cara com um volante chamado Abdom, que era da tropa do aspirante. Só que o Abdom não se ponteve ao ver o cangaceiro e deu o primeiro tiro, que não pegou no cangaceiro. O cangaceiro só levou o segundo, que levou na perna direita, onde conseguiu sobreviver, e só foi morrer em outubro de 1938. E depois dos dois tiros que foram lá embaixo, desencanteou a emboscada, onde Lampião foi o primeiro a morrer, que levou um tiro no pescoço e ele caiu, e depois foi metralhado para certificar que estava morrendo. E depois foi a Maria Bonita, a Maria Gomes de Oliveira, que se encontrava na barraca, dito pelo próprio planta de Godói, que teve aqui em 96, depois de 58 anos, ele disse que quando ela se levantou da barraca e viu que Lampião já estava morto, ele disse que ela implorou para que não matasse ela. Mas ele disse que estava se levantando e disse que tinha que matar. Porque se fosse Lampião que tivesse a oportunidade de matar Zalã, ele não ia deixar um. E porque ia deixar logo a mulher dele. Então ele disse que deu um tiro na barriga dela e como todos os ondes que morreram aqui foram derrolados, que naquele tempo, além de ser uma questão política que era para mostrar as autoridades que tinha dizimado o grupo de Lampião, era também uma questão de intimidar a população, para não fazer movimento contra as autoridades. Então ele disse que fez questão de degolar ela e quando pegou os cabelos dela ainda estava viva. E degolou ela viva. E ele falou que foi a mesma coisa de ter degolado um bode. Então as cabeças dos 11 cangaceiros partiram daqui e levaram até Piranhas. Aqui na Grosso do Angico for morreu só um policial chamado Adrião da Praça, que era de Piranhas após somente abaixar o volante. Até hoje tem uma controvérsia de quem matou o cangaceiro. Tem um cangaceiro chamado Balão que morreu em 1994 em São Paulo. Ele disse que foi o autor do tiro que matou o volante. Só que o técnico de Obizerra, por sua vez, disse que foi morto por bala. Foi um amigo. Bala perdida da própria volante. Então fica essa controvérsia. Aqui no local, um dos atrativos que chamou mais atenção dos volantes foi tanto nessas emboscadas que foram feitas para pegar o Lampião o atrativo principal era a riqueza que ele ostentava. Como ele se fotografava muitas vezes, ele ostentava muita riqueza. E como ele tinha, ele gastava muito. O Lampião precisava de dinheiro porque gastava. E esse dinheiro vinha tanto de roubos como de patrocínio dos coronéis. Os coronéis eles davam muito dinheiro. Então aconteceu que aqui no local foi encontrado mil contos de réis por Lampião que hoje equivaliam a mais de um milhão de reais, cinco quilos de ouro maciço, vinte libras exterrinos, moeda inglesa, e fora pedras preciosas, os lenços que era tudo bolha francês. E esse dinheiro foi ficado para os volantes, em especial para o Tenite João Bezerra da Silva. Depois disso, por isso a desorganização dos policiais. Enquanto o bando de Lampião tinha uma organização bem feita, Lampião manobrava todo mundo, todo mundo gostava até de passar as informações e eles poderem efetuar. Já os volantes de cada estado não se misturavam no intuito de, quando pegassem o clínico, não dividir a riqueza que tinha encontrado. Então, as cabeças partiram daqui, foram até Piranhas, foram levadas até Piranhas, onde foi exposto na escadaria da Prefeitura de Piranhas, que é o Palácio Dom Pedro II, e lá foi exposto as onze cabeças com a população, e foi a primeira cidade a fazer o reconhecimento e a primeira cidade a tirar fotos. De lá, as cabeças passaram por várias cidades e chegaram a capital Maceió, onde o microtério Nina Rodrigues, o Museu Nina Rodrigues de Salvador, solicitou a cabeça de Lampião de Maria Bonita para fazer exames. Foram levadas para lá, porque lá tinha um exame chamado César Rombroso, que é aquele exame que media o crânio para saber se a pessoa tinha tendência ou não para ser bandida. E foi desses anos que detectaram que Lampião não tinha tendência para ser bandida. Acho que não era para ser política. Passou 31 anos as cabeças em exposição do Museu Nina Rodrigues, em 69 foi enterrada no cemitério Quintas de Salvador, e um tempo atrás a filha dela, Expedita Ferreira, entrou na justiça e resgatou os crânios dos pais. Hoje se encontra com ela em Aracaju. Os corpos ficaram aqui. Até hoje não se sabe ao certo destino exato deles. Os corpos ficaram aqui. Dias após emboscado, o Tenente João Biserro mandou que alguns civis aqui arrumassem os corpos, colocassem um por cima do outro e colocassem uma camada de cal. Isso foi comprovado nas fotos. Então, depois disso, muitos depoimentos de pessoas da época disseram que os volantes de Sergipe tiveram aqui, que dava proteção ao bandida de Lampião, pegaram os corpos e enterraram em alguma parte desse terreno. Até hoje ninguém sabe o local. Então, o Cangasco Amor de Lampião teve um declínio muito forte, mas ele se encerrou com a morte de Curisco dois anos depois de Lampião. Então, a história de Lampião basicamente se resume em... era um pernambucano. Lampião era um pernambucano, nasceu em Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, Pernambuco, no dia 4 de junho de 1898. E entrou no Cangasco, no Cangasco do Pai, por 20 anos, e morreu com 40 anos. Então, foi 20 anos contra as autoridades. E por isso que levou Lampião a ser um grande... a ser um muito perseguido, porque ele se denominava governador do sertão. E com certeza a população tinha um grande respeito com Lampião. Então, por isso domina. Eu vou me lembrar que eu vou falar com ele.